Salve, salve, rapaziada! Os desafios estão de... Os desafios estão de volta aqui... Os desafios aqui no canal... Que que é isso aí, mano? Batalha de rima, irmão. Nunca viu? Que batalha de rima eu tô gravando aqui, véi. Faz silêncio aí. Então vem cá lá. Mais um inacreditável. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, você. Vem aqui. Olha essa camisa aí, mano. Rapaziada, agora sim, mano. Estão de volta oficialmente os vídeos de X1, vídeos de desafio, vídeos em quadra. E eu convidei esse cara aqui, meu parceiro, Fábio Braza. É nóis, cachorro. Satisfação total, cara. E aí, o que você tem pra dizer pra galera aí? Mano, tô muito feliz aí com o convite. Fiquei aí treinando basquete, né, aqui na minha quadrinha. Ó o nome, é o nome aqui, ó. Detalhe, tá? Aí, se eu perder, pode tirar esse nome. Seguinte, rapaziada. Antes da pandemia, eu fazia esse quadro, já gravei com o Dida. Gravei com o meu irmão, né? O Dida é do futebol. A gente tirou um X1 no futebol. Depois a gente foi tirar um X1 no basquete. O meu irmão é do skate. Tirei um Game of Skate com ele. Depois a gente foi pro basquete. Você é um cara do rap, do hip-hop e das batalhas de rima. Hoje a gente vai tirar uma batalha surreal. Mas você tá preparado? Claro, mano. Vim preparado. Você treinou? Treinei bastante. Li bastante. A arte do MC em casa, tá ligado? Passou a madrugada lendo? Total, mano. E eu passei a madrugada arremessando, mano. Você quer apanhar em qual primeiro? Na rima. Na rima? Na rima. Então vai ser isso aí, rapaziada. Vamos fazer. Como que vai funcionar, então, a nossa batalha? Você que está mais familiarizado. O que a gente pode fazer? Dois rounds? Pode ser. A gente começa, tu responde aí e a galera fica aqui. Tem que ter ato, não. Cola aí, cola aí, rapaziada. Tem beatbox aqui, ó. É o beatbox, beatbox. Eu posso começar? Parece leitura labial. Vai, vai. Eu começo. O cachorro está virando. Mano, então você começa, porque eu vou ver como é que você faz e copio. Tá bom. Vamos lá. Yeah, tipo assim, tipo assim. Dois por cento está me desafiando. E o beatbox do parceiro parece que está espirrando. Mas não, é o dois por cento. E eu só preciso de dois por cento do meu talento. Acabar com esse moleque, mal excremento. Esqueceram de te dar uma pílula de crescimento. O brazo faz a rima e te mostra esse grande evento. A galera está te zoando, seus amigos. Porque hoje você está no perigo. Ainda me desafiou na minha própria quadra. Vai apanhar no basquete e na rima improvisada. Mata ele. Danca ele. Danca ele. Danca ele. Danca ele. É isso aí, mano. Espera aí, calma aí. Esqueci. Mas eu fiz a rima em casa, mano. Não, não. É improviso, né? É improviso. Aí fica difícil, né? É que no jogo deles a regras é a dele. Entendi. É assim. É improviso, é improviso. Então vamos lá. Vamos lá. Uou, 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 uou. Estou aqui. Um, dois, três. Rima! Toma, toma, toma. Você quer rimar? Ah, você quer rimar? É, é o Bob. Ele é o Bob. Que isso, cara? Uou, 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 uou. Estou aqui com o meu parceiro, Fábio Braza. Me desastre para ir no basquete, você vai apanhar em casa. Eu jogo muito. Vou mostrar a minha habilidade. E é isso aí. Não sei o que rima com muito. Uou, 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 uou. Vou dar crossover, só não vou enterrar. Só que a partida hoje, você não vai arrasar. Uou, 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 uou. É isso aí. Tá ligado, mano? Eu sou 2%. Eu tenho todo o meu talento. E eu não sou lento. Uou, 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 uou. Então, votação. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É, 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 é. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu só quero gritos primeiro. Gritos para Fábio Braza. Eee. Gritos para 2%. 2%. Uou. Eu preciso de mãos. Levanta as mãos para Fábio Braza. 1 a 0, 1 a 0. Tá, já contei. Agora levanta as mãos para 2%. Empatou. O cara vota em todo mundo. O cara vota nos dois. Fábio Braza, 1 a 0. Aí, eu. Agora sou eu que ataco. Agora é a segunda. Funciona assim. Quem terminou respondendo, ataca. Vai, vai. Uou, 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 uou. Aí, Fábio Braza, é o seguinte. 19 não é 20. Uou. Vou mostrar para você o real proceder. Eu vim lá de Mauá e vou te dar crossover até você enjoar. O cara todo tonto no chão. É isso aí, meu irmão. Aí, então vai. Na moral, vou acabar com a sua pinta. Nem 19, nem 20. O Fábio Braza é o 30. Uou. Segura, tipo Stephen Curry. Por isso que eu sou o number 30. Para acabar aqui com o 2% que não arremessa nem do perímetro. A namorada falou que não é 2%, é 2 centímetros. Uou. Eu acho que temos um vencedor. Esplana. 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 2 centímetros. 2 centímetros. Gritos para Fábio Braza. Uuu. Gritos para 2%. 2 centímetros. 2 centímetros. 3. 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 4. 3. 5. 5. 6. 5. 7. 10. 9. 11. 12. 11. 12. 12. 12. 12. te bater, sabe como é? Essa é minha casa, é a minha quadra, eu não trago rima decorada, você torce pra ler Clippers igual o seu time, você nunca ganha nada. Então chegou, chegou a minha vez, se você não sabe o Warriors pro Clippers, nos play-offs é freguês. A gente já ganhou, vocês precisou de 5 estrelas, e a gente tinha 5 vovôs. Mentira, tinha 5 novatos, mas eu usei vovô só pra ganhar desse pato. Rapaz, pô! Ele tirou o especial! É? Caralho! Gritos para Fábio Braza! Uhul! 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 Você sabe que ele ganhou esse primeiro round lá, né? Beleza! Tá de planaria, tá de planaria! Tava tudo no roteiro! Gritos para 2%! Uhul! Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Uhul! Uhul! 2x100! Uhul! Vamos fazer assim? Vamos fazer assim, vamos fazer assim então. A galera nos comentários... Quarto round! Quarto round! Quarto round! Esse Bob tá meio doido! Eu não tenho mais rima pra isso! Ele terminou no round, pô! Ele fez uma parada! Ó, a galera nos comentários vai decidir quem ganhou. Boa! Só que agora a gente vai pro basquete, porque aí... Desempate! Não, vamos colocar uma hashtag aí pra vocês? Hashtag 2% ou Hashtag Fábio Braza? Hashtag 2cm! Hashtag 2cm! Hashtag 2cm! Hashtag 2cm! Hashtag 2cm! Hashtag Fábio Braza! E aí, bora pro basquete agora? Bora então! Desempate no basquete! Vamos ver! Ok! Agora! O começo! Dois por cento e dá 1cm, hein? E sete, seis, quem quiser sete ganha. Dois por cento! Dois por cento! Isso aí, isso aí, isso aí! Vamo lá! É isso aí também. E de três vale dois ou não? Também é isso aí! Tá bom, vamo lá! E tem cartão também, né? Porque... Ou não? Também tem! E expulsão é três minutos fora! Tá! Vai! Ai! 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 Sai daí! Ai! Sai daí! Ai! 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 Vai! 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 Ixi! Aqui é o Stephen Curry de Mauá! Oi! 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 Vai! 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 Desse cantinho! É o cantinho dele! Desse cantinho não é! É o cantinho dele! Ah! Vai! Vai, Brasília! Dá o seu forquinho! Vai, Brasília! Vai, Brasília! Opa! Ah! Uh! Pedala! Oh! 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 Vai, Filhão! Pro VuUL! Ah! H earthaa! É o tom Gabba! Ha! 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 ai! Para a batalha de rima dele, eu v smells depois! Hora! Ganhar minha! Hai! Oh! Uma batalha! Pera ai! A batalha de rima dev ia ter sido depois que ai ele ta jogando com raiva agora! Ha! Fudeu!!! Caralho, depois dessa é foda continuar Na minha própria casa Vai Brasa, vai Brasa, vai Brasa Vai Brasa, vai Brasa Vai Brasa, vai Brasa Vai Brasa, vai Brasa, pedala moleque Vai pra cima, pedala Caralho, fudeu Aí eu quero ver, aí eu quero ver Nossa, travessão Vale dois Travessão, travessão vale dois Travessão vale dois Aí Minha casa, olha o que tá escrito ali O que tá escrito ali, ó Leia aquele nome ali Minha casa Vamos Isso não tá nas regras Ok Pior que eu tinha, eu tinha um vídeo sendo humilhado na internet de basquete, agora eu vou ter um compilado, puta que pariu é. Por isso que ele tem o nome ali, então eu vou poder botar o meu ali. Se ganhar, tá 2x1. Vamo lá, tem jogo ainda, tô desmoralizado, tô desmoralizado. Não! Caralho! Compas o jogo, compas o jogo! Esse moleque é bom! Basta o jogo, basta o jogo! Canta bola, mano, quero ver, velho! Calma, não tem jogo, estou desmoralizado. E aí! E aí? E aí? E aí? 4x2, 4x2. E aí? Estefan Curry, estefan Curry! Olha, os pés né? Estefan Curry, estefan Curry! Ele está ligeiro, ele está ligeiro. Pedala! Olha o futebol! Olha o futebol! Pedala! Não! Me empolguei, me empolguei! Caralho! Não podia fazer essa! Caralho! Errei, errei! Podia fazer essa! Terminava no auge pelo menos! Não vale, não vale! Não vale, não vale! Não vale, não vale! Não, só 2! Não vale, não vale! Aqui, olha! Vou para o meu hotspot! Eu quero ver! Eu quero ver! Oh! Aqui, você não acha! Pode ficar com o futebol, xterna, pua! Futebol, x through, xng! Futebol, x2! Tudo bem Virta! Qua foi! Tua! Ó, 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 cadê? Ah, não, 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 caralho. Três, dois, um, vai filhão. Caralho, podia ser bom se me viesse. Vai até quantos tem? Vocês me complementando, você viu isso aí, ô Juiz? Braz, uma daí, uma daí, vai valer três pontos. Três pontos? Três, três, três pontos, três pontos, três pontos. Ó, ó, pra mostrar que eu sou do futebol, ó. Um, ó, dois, três, vai filhão. Vai, se você fizer daí, você ganha, hein, daí? Se eu fizer, é de lá também. Se você fizer daí, você ganha. Vou mostrar pra você. Ó, vem do curry, o curry ele treme, ó, ó, olhando pro curry, ó. É, acho que, acho que não deu não, Braz, né? Eu treci, foi bom aí, cara. Valeu, valeu, valeu. Queria pedir desculpa aos fãs aqui da quadrinha. Ó lá, ele fez a aposta com o árbitro aí, ó. Não, 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 não. É, fez a aposta com alguma bet aí, ó. Família, quero pedir desculpa aos meus milhares de fãs que eu tenho aqui nessa vila, que vieram me acompanhar hoje. E esse aqui, ó, todos aqui, ó, todos aqui, ó. Meus fãs, na minha própria casa, é constrangedor isso, mas olha, ó, agora eu vou colocar o nome dos dois centímetros ali do lado. Dois centímetros debaixo do ar ali, por favor. É nóis, mano, satisfação. Rapaziada, acompanha os trampos do Braza lá nas redes sociais. Da galera aqui também que compareceu aqui, ó. Ele é beatboxer. É, beatboxer. Tá ligado? O juiz. E aí, galera, deixem o próximo desafiante aí nos comentários também, mano. A razão desse quadro aqui de X1 é trazer a galera de fora do basquete. Ele é de dentro do basquete, que ele tá sempre aí, né, jogando aqui. Colocou a quadrinha, fortaleceu também com várias pessoas aqui pra galera jogar nessa tabela aí. E aí, trazer a galera de outras culturas aqui pro canal também, a gente faz esse X1 aí, certo? É isso, família. Obrigado, ó. Esse aqui é monstro. Companheiro há muito tempo, um dos primeiros lanciadores de basquete do Brasil. Não é verdade ou não? Verdade. Já denunciei a idade, né? Não, não. Já denunciei a idade. Eu já era pequeno, assistia? Já assistia. Ih, mano. Um dos caras que eu sou fã pra caramba. Segue o Braza. E, ó, manda uma rima aí nos comentários que eu quero ver quem é bom. Manda uma rima. Só não fala de dois centímetros, não. É. E nem para alisar nariz também não vai. É nóis também. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Êêêêêêêêêêêêê! Eu acho que deveriam dar três palavras para as pessoas criarem uma rima. É, três palavras. Ele quer que eu rime mais. Aí, qual é meu parceiro? Aí, você vai pagar meu cachê. Se quer que eu rime mais, eu agora vou bater em você. Ah, esse é meu parceiro Deida! Aquele que está acostumado e nos impedido a perder para mim as partidas Você não queria as três palavras? Estou zoando, três palavras Tomou 25 Dida, freestyle Agora responde ele Agora eu quero ver, vou dar esse espaço É, o freestyle faz ele em baixadinha Eu quero animar só Faz ele em baixadinha, cadê a bola? Faz ele em baixadinha e pá Não posso Vai Estou aqui na porta do Brasa fazendo uma improvisada A situação aqui é o Dida, o cara que intimida Intimida Fala assim Vai, vai Comida não vale Aê, poupão, o negócio que você Vai te foder Joga aí Joga aí Aqui ó Aqui ó Talento no futebol eu sempre tive Isso aqui é que nem basquete É um lance livre Ah, vou fazendo até de calcanhar De chaleira Mostrando que eu sou bom na brincadeira Agora quer ver? Vou acertar na cesta Tá vendo? Na rima você tá fazendo hora extra Caralho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.